Bem, deputado, é o primeiro dia, o senhor é o primeiro entrevistado do programa, mas a gente não quer aliviar muito para o seu lado, não. Numa postura de oposição ou independência, até duas semanas atrás, o senhor não fazia parte do governo do Estado. Estava tecendo até algumas críticas aplaudidas por boa parte de servidores, eleitores e a população em geral. O senhor agora faz parte da base, tudo isso será esquecido? Como é que é o comportamento agora do solidariedade? Marcos, não tenho que aqui ter nenhuma dificuldade, o problema é de dizer o meu posicionamento político. O relacionamento com a base, o relacionamento com os servidores públicos continuará o mesmo, de diálogo, de entendimento, muita conversa, porque esse é o meu perfil que eu tenho adotado durante toda a minha vida pública. Até poucos dias atrás, vamos dizer, 15 dias atrás, nós estávamos tendo uma atuação muito mais de independência do que de oposição. A gente estava tentando, de todas as formas, quando era possível, fazer alguns entendimentos no sentido de poder, fazer entendimento no sentido de, vamos dizer assim, de poder construir algo entre governo e oposição e, lógico, naturalmente, ganhando a população. Foi assim nas atuações que eu tive quando chamei a audiência pública para tratar das BRs, das entradas e saídas das BRs. Eu acho uma obra importantíssima, independente de quem seja o governo, quem seja a oposição, é uma obra que vai trazer crescimento à cidade de Terezina, que vai aliviar os terezinenses que precisam se deslocar de Terezina para Deneval Lobão, de Terezina para Autos, enfim. Então, eu acho que essa nossa postura é uma postura que tomamos com toda uma tranquilidade, depois de discutirmos internamente dentro do nosso partido, com todos os nossos dirigentes, com a nossa deputada federal marina, com o Marcos Vinícius, com os nossos vereadores da capital, com os nossos prefeitos, enfim. Foi um debate bastante fraterno, bem democrático, onde nós chegamos no consenso de aceitar o convite por parte do governador, de retornar à base do governo. O governador, é bom lembrar que até o ano passado, até praticamente nas vésperas das convenções, a gente estava na base do governo. E a única divergência que ocorreu foi o fato da construção de estratégia para as chapas proporcionais. Não houve divergência administrativa, não houve divergência de projetos, não houve qualquer tipo de divergência como estava sendo conduzido o governo, e apenas num termo político. Então, diante disso, o governador, na semana passada, acho que dez dias atrás, sete, oito de oito, acho que sete, dez dias atrás, o governador fez um convite, não só para conversar comigo, mas para conversar com a deputada federal, doutora Marina, na conversa do governador. O governador foi muito cortês, foi muito educado, muito respeitoso, não em nenhum momento fez qualquer tipo de... me apresentou qualquer tipo de... vamos dizer assim, de política do Tomalá da Cá, me pediu que eu pudesse ajudar o Piauí, apresentou lá um conjunto de ações que ele deve implementar no Estado, projetos, e pediu que a gente pudesse esquecer o que passou, para que a gente pudesse olhar para frente e se preocupar com os problemas do Estado do Piauí. Gustavo Almeida. Deputado, eu ainda vou insistir um pouco nessa técnica. O senhor acabou de dizer que o rompimento que se deu lá em final de julho, ele não se deu pela forma como estava sendo conduzido o governo, mas por uma questão de montagem de chapa. Mas eu estou aqui com uma matéria que eu fiz com o senhor no dia 1º de agosto daquele ano. O senhor disse o seguinte, sobre o rompimento. O senhor disse naquela ocasião que o governador estava perdido, e que ele estava perdido porque fez um jogo político perigoso ao colocar o centro das decisões do governo na mão dos medalhões que mandam e desmandam na gestão. O senhor disse isso em 1º de agosto. Foi uma questão só de montagem de chapa, ou o governo estava conduzido aqui a mando de medalhões? É bem claro, na minha fala, segundo a sua matéria e segundo o que você está me dizendo, está bem claro que o que critiquei foi a forma de como foi conduzido aquele processo do processo das construções das chapas proporcionais e majoritárias. Ou seja, nós tínhamos uma base muito ampla, como ainda hoje tem, muito grande, onde algumas figuras dentro do governo queriam ter mais bando, mais comando do governador. E o próprio... Eu fiz essas críticas não só no Política Dinâmica, como em outros meios de comunicação. A certa forma como nós saímos do governo foi basicamente uma divergência, com a base do que propriamente com o governador. E aí, diante dos fatos que ocorreram, nós externamos o que a gente tinha que externar para a população, porque a gente rompeu com o governo, principalmente, praticamente na véspera de eleição, depois de ter participado de uma base, depois de ter colaborado e contribuído administrativamente, e sobretudo também dentro da Assembleia Legislativa, está certo, a nossa participação ajudando e contribuindo com o governo. O senhor era vice-líder do governo de Wellington Dias na última gestão, até antes de haver esse rompimento, deputado. Voltando agora para essa base, que sinais o senhor enxerga que indicam ao senhor que o Wellington Dias pode fazer, neste quarto mandato, melhor do que ele estava fazendo no terceiro mandato? Uma coisa certa, Lárcio. E há de reconhecer, mesmo os opositores do governador, precisa reconhecer que a população deu o quarto mandato para o governador. Sim. No primeiro turno. Ou seja, o apoio popular do governador tem, mesmo o governo passando por muitas dificuldades, principalmente econômicas, financeiras, e aí é preciso que se diga e reconheça que não é só o estado do Piauí passa. Ontem mesmo, eu fazendo uma leitura de como estão os estados do Brasil, a situação é feia. Por exemplo, lá em Porto Alegre, a prefeitura de Porto Alegre está com o salário atrasado. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o governo paga o salário parcelado. Então, a situação de alguns estados, que até então eram estados considerados os mais ricos e os mais administrados, de forma que podia se dizer que era exemplo de gestões a nível de Brasil, hoje passam por dificuldades. E o estado do Piauí, apesar de ser um estado pequeno, pobre, o governo consegue, mesmo na crise, mesmo tendo dificuldade, consegue manter o salário dos servidores em dias e, naturalmente, consegue ainda fazer algumas obras importantes que levam ao benefício de imediato para a população no interior do estado. Lógico que a vontade do governador é de, lógico, concluir as duas obras importantes da cidade, que eu acabaria de falar, que é as duplicações das BRs, da entrada e da saída. Precisa fazer, por exemplo, obras importantes que eu tenho chamado a atenção do Porto de Luiz Corrêa, que é uma obra antiga, que há muito tempo se arrasta entre o governo e sai governo, não é só o governo que o governador Elton Dias. Enfim, a Transerrado, que é outra obra que traz um crescimento importante para a região sul do estado. Então, são essas obras que há uma necessidade do governador ter um foco e um planejamento. Eu acredito que, pela sua popularidade, pelo apoio popular que ele tem, pelo apoio da classe política que ele tem, não só aqui no Piauí, mas a nível nacional, eu digo da bancada federal, praticamente toda a bancada federal dá apoio e sustentação ao governador. e eu acho que, se ele conseguir aí, tá certo, ter alguns entendimentos, eu acredito que é possível, sim, ele fazer uma boa gestão, até melhor do que a gestão anterior do terceiro mandato. Deputado Levaldo Gomes, a minha preocupação, como o senhor bem disse, o Elton Dias foi eleito em primeiro turno, é o governador e tem que fazer um bom mandato, que é o que eu espero que ele faça. Tendo tanto apoio, inclusive, é de se esperar que ele faça isso com alguma tranquilidade, vamos dizer assim, política, né? Já que não tem os embates de oposição, hoje a oposição já é bem mais reduzida. A minha preocupação é que, ao invés de ajudar e cobrar e fiscalizar o uso de dinheiro, de recurso, a melhoria dessa gestão, a gente tenha uma, e eu não estou falando do seu caso específico, mas de uma base que hoje tem, só na Assembleia, 27 deputados, a gente tem uma cumplicidade que, pelo contrário, faça com que a população não receba serviço. O senhor ficou satisfeito com as explicações a respeito, naquela audiência pública, com as explicações do governo a respeito das duplicações de Teresina? Esse dinheiro, pelo menos duas vezes, já chegou para encerrar essas obras. E as obras ainda estão em curso. Olha, Marcos, o que me faz acreditar foi as palavras do presidente da E.R. Ele deixou bem claro, porque o que, de fato, eu queria ouvir e queria levar essa mensagem para os Teresimenses, e os Piauíenses, era justamente o retorno da obra e o término da obra. O mesmo se comprometeu a partir de um novo processo licitatório, porque é importante que se diga a empresa que lá era o responsável pela condução da obra desistiu do contrato e teria que fazer uma nova licitação. E essa nova licitação está pronta e preparada, segundo o próprio presidente do E.R., que inicia aí, mais ou menos, daqui a uns 30 dias, 40 dias, e o término da obra ficaria para o ano que vem, no meio do ano do ano que vem, no mês de junho, no mês de julho do ano que vem. Então, essas informações partiam do presidente do E.R. Agora, isso não implica dizer que a gente não vai deixar, mesmo participando da base do governo, deixar de continuar a dialogar com o D.R., deixar de continuar a fiscalizar, deixar de continuar a observar como é que está o andamento das obras. Eu torço para que a obra seja concluída, eu acredito que todos nós torcemos para que aquela obra seja concluída, porque eu tenho certeza que vai ganhar muito com isso são os três meses. Legenda Adriana Zanotto